Eu sou Márcia Costa, esse é o Espaço Feminino, programa produzido na nossa querida Boas Novas. E eu quero muito que você possa estar pertinho para poder, com a gente, comigo e com todo mundo que está aqui atrás de você, que nessa câmera aqui tem um grande homem ali, também tem grandes homens e uma Letícia, e aí lá em cima tem a Dani, todo mundo está aqui trabalhando para você poder ouvir essa palavra. Então não estou pregando sozinha, está todo mundo aqui muito, muito, muito inspirado para você ser abençoada, para você ser hoje inspirada pelo Pai e viver o melhor de Deus. Existe todo um movimento para esse momento acontecer e não é nada por acaso, tudo aqui está planejado, elaborado para você viver hoje esse esclarecimento do Pai. Em tempos difíceis, em dias difíceis, em horas difíceis, a gente às vezes pensa assim, nossa, o que é isso? Que causa é esse? Que momento difícil é esse? Então, para esse momento só tem mesmo a dificuldade? Não. Em tempos difíceis, tem planos de Deus para esses tempos, tem planos e providências e condições e meios do Pai providenciado, e isso está na palavra dele, a gente vai ver que está na palavra dele. Para você viver esse tempo, não massacrada, reduzida, aniquilada, mas para você estar vivendo uma hora em que você pode crescer, em que você pode estar vendo as coisas de uma outra maneira. O tempo difícil, para quem está em Cristo, não é tempo de destruição. Pode ser que você hoje esteja achando assim, Márcia, está muito difícil, muito problemática a situação, então eu só consigo olhar e ver a dificuldade, não consigo ver mais nada. Deixa eu lhe dizer, você tem Jesus no seu coração? Ele é o seu Salvador e o seu Senhor? Então, essa hora difícil não vai ser uma hora de destruição para você. Essa hora difícil não será uma hora em que você ficará reduzida a nada. Essa hora difícil não será uma hora em que você vai estar desnutrida, aniquilada, não. Essa hora difícil, para você que está em Cristo, vai ser uma hora de crescimento. Vai ser uma hora em que você vai ter a sua visão apurada. A sua visão vai estar assim, totalmente clara. Os seus ouvidos vão estar refinados, ouvindo claramente. E não ruídos. Você vai estar tendo um momento de intimidade. Essa hora não é uma hora de dificuldade para você. Para você que está em Cristo, a hora de dificuldade se transforma no momento de experiência com Deus. Você crê nisso? Essa palavra faz sentido para você? Então, agora, esteja muito disposta. É no Salmo 23. A gente abre essa palavra sobre os tempos difíceis que Deus tem planos para nossas vidas com essa pérola do Salmo 23. O primeiro versículo. O Senhor, o Senhor, Ele é aquele que é o seu pastor. Aquele que cuida de você. E nada, nada, absolutamente nada nos falta. Porque Ele é aquele que está presente o tempo todo. Ele é aquele que é suficiente o tempo todo. Sabe, eu me veio agora por inspiração do nosso Pai. Não está separado no versículo do vídeo, não. Mas eu quero só que você ouça esse versículo. E se você puder, anote aí para você ver. Em 1 Coríntios, no capítulo 4, o versículo 12. Ele diz assim, Paulo diz assim, que quando eles estavam num momento complicado, em que havia muita dificuldade, eles eram fonte de bênçãos. Eles eram fontes de renovo para os irmãos de Corinto. Então, é só para endossar, é só para fortalecer o seu coração, para que você entenda que você que está em Cristo, o momento da dificuldade não se chama momento de desespero. O momento da dificuldade, para você que está em Cristo, não tem o teor de destruição. É uma experiência que você vai viver com o Pai. Onde você vai provar e ver que o Senhor é bom demais. E vai estar fazendo você viver toda essa etapa com tanta segurança, com tanta sobriedade, com tanto equilíbrio, que você vai sair dessa hora difícil totalmente restituída, abençoada. É muito legal a gente poder pegar a Bíblia e ver que as horas complicadas da nossa vida, elas existem. Jesus mesmo falou em João, no capítulo 16, o seguinte, olha, no mundo vocês vão ter aflições, mas tem de bom ânimo. Então, a hora de dificuldade, no tempo difícil, Deus tem planos para a gente. Ele não se ausentou dessa hora, não. Uma vez eu ouvi na... estava olhando o Facebook, aí uma pessoa postava o seguinte, Deus está em silêncio. Eu não acredito que Deus fique em silêncio. Eu acredito que a gente se distancia da Bíblia, da palavra dEle. E, portanto, essa distância faz a gente se equivocar e achar, achar. Olha os achismos da nossa alma. Nossa alma é cheia de achismo, de que eu penso isso, eu penso aquilo, eu penso aquilo outro. Ah, eu sinto isso, eu sinto aquilo. Esses achismos da alma. Mas, se você for dar lugar ao seu Espírito, cheio do Espírito de Deus, a sua alma vai ter a seguinte direção. A situação não é Deus que está em silêncio. É você que está longe da palavra dEle. E, no tempo difícil, a gente tem que estar perto dessa palavra para saber que a hora da dificuldade não é uma hora da ausência de Deus. Pelo contrário, é a hora em que nós vemos os planos dEle para as nossas vidas funcionarem mesmo. Por exemplo, confie nos planos de livramento do Pai em todo o tempo. É. O tempo está difícil? Está complicado? Confia. Tem livramento para você. Tem livramento para a sua casa. Tem livramento para os seus queridos, para os seus amados. Nessa hora difícil, não é a hora em que Deus deixa você como um alvo fácil na mão do inferno, para que o inferno faça o que quer. Não. Tem livramento de Deus. Tem livramento de Deus para mim. Tem planos de livramento nessa hora difícil, para que você prove que o Altíssimo é aquele que te guarda. Que o Altíssimo, que é Deus, é aquele que te livra. Que o Pai coloca você nas suas mãos e que é Ele que tem cuidado de você. Antes da gente ir para o nosso versículo, eu quero te fazer lembrar do versículo de Isaías, do capítulo 27, versículo 3. Quando Deus diz assim, eu sou aquele que te vigia, que te rego constantemente. Para que isso, esse regar de Deus, significa o cuidado dEle, de providência dEle. E Ele faz isso dia e noite para que nada, nada lhe cause dano. Essa palavra não é minha não, querida. Essa palavra é do Pai para você, para você entender que nesse momento difícil, fica tranquila. Tem planos de livramento, onde o Altíssimo, que é o nosso Senhor, que é o nosso Salvador, Jesus, Ele te cerca de todos os lados, Ele vai à tua frente, Ele está sobre você, Ele está dos teus lados. A palavra agora que a gente vai ver, ela fala disso. Esses planos de livramento, o salmista no Salmo 18, os versículos 17 e 19, Ele fala o seguinte, livrou-me o Senhor do meu inimigo poderoso, dos meus adversários fortes demais para mim. Sabe aquele adversário, aquele problema que você acha, ah, isso aí está forte demais para mim, isso aí eu não aguento não. Eles me atacaram no dia da minha desgraça, onde eu estava mais fragilizado, mas o Senhor foi o meu amparo. Ele me deu total libertação, livrou-me porque me quer bem. Esse é o nosso Deus que trata a gente dessa forma. Sabe aquele momento em que você diz assim, agora ficou, agora, agora a coisa ficou, ficou estranha. Talvez você esteja exatamente nesse momento em que você acha o seguinte, bom, essa situação é tão complicada que eu não tenho mais como trabalhar isso. Na carta que Paulo escreve aos coríntios, inclusive Paulo faz uma referência a isso. Ele dizendo o seguinte, que Deus, Ele não nos entrega na mão daquilo que a gente não tem condições de suportar. Você pode estar achando que você está no limite, você pode ter dito assim para o Senhor hoje, Pai, eu estou me sentindo como que está por um filho. Pai, eu estou numa situação em que não dá mais. E o Senhor é aquele que intervém. Como o salmista coloca, ele é aquele que é o teu amparo, aquele que está tratando de trazer para você, nesse momento, total, absoluta, livramento, total e absoluto escape para essa situação. É muito importante que você esteja entendendo que essa palavra do Salmo 18, versículos 17 a 19, elas não são minhas, elas são do Senhor para você. E se você puder dizer agora, eu sei que o meu Deus tem planos nesse momento difícil para mim, planos de livramento. Se você disser isso e acreditar, eu sei que Deus é aquele que me livra daquele adversário, daquele problema que é mais poderoso do que eu, nesse problema que me alcançou, que me atacou agora, que eu estava tão fragilizada, mas o Senhor é o meu amparo, o Senhor é a minha libertação. Se você fizer dessa palavra a sua palavra, você vai ver isso claramente nessa hora difícil. Confie nos planos do Pai para conduzir a sua vida vitoriosamente. Essa hora está difícil? Essa hora está problemática? Essa hora está confusa? Onde você olha e diz assim, é como, sabe, é muito complicado. Como é que uma hora difícil pode ser uma hora de vitória na minha vida? Pode ser uma hora de sucesso na minha vida? A palavra vitória, ela tem relação com sucesso, ela tem relação com todo o movimento em que você levanta a bandeira e agradece. Como é que essa hora, tão complicada, é a hora que Deus vai revelar para mim os planos de uma condução vitoriosa? Pela fé. Por isso é que eu coloquei, confie nos planos do Pai para conduzir a sua vida vitoriosamente. Sabe, a dificuldade, ela tem um movimento na nossa vida muito interessante. Ela faz uma, ela traz uma confusão no nosso olhar e que a gente olha, parece que está, já, Quem experimentou já subir uma serra, sabe como é que é? A gente pega uma hora, assim, difícil do dia em que fica tudo nublado. Aí você está dirigindo e tem que dirigir com muita cautela, porque você não enxerga muito o que está adiante. A dificuldade, ela tem um pouco isso. Ela deixa a tua visão nublada e você não consegue ver. Como é que eu vou avançar aqui? Fica meio que difícil de enxergar, mas o teu Deus, o nosso Deus, tem a capacidade de trazer um sopro de ar fresco e tirar essas nuvens, essa neblina, essa neblina da sua visão e fazer com que você olhe e enxergue claramente. Ele é aquele que traz uma condição ao seu espírito. É por isso que aqui nós damos muita ênfase a que você entenda que quem está em Cristo, quem recebeu Jesus como Salvador, quem recebeu Jesus como Senhor, está em Cristo, contido em Cristo. Confia nesses planos do Pai conduzir a vida, nesse momento de dificuldade, conduzir a vida vitoriosamente. Por quê? Porque você consegue, através do seu espírito, trazer clareza à sua visão natural. Porque o seu espírito está cheio do Espírito de Deus. Você não olha só com os olhos naturais, onde a sua mente fica influenciada por tudo que está ao teu redor. A sua mente fica influenciada pelas notícias dos jornais. A sua mente, a sua alma, fica influenciada pelas notícias dos vizinhos, pelos fatos ocorridos nas vidas das outras pessoas. A sua mente fica, fica sim, influenciada sobre uma ênfase de perturbação muito grande. Porque a alma é assim, a alma é o que pensa, é o que acha, é o que sente. Mas nós precisamos do nosso espírito, cheio do Espírito de Deus, para trazer clareza a essa alma. E dizer assim, você vai enxergar para além dessas nuvens, para além dessa neblina, para além dessa dificuldade. Aí, o Espírito de vida e ressurreição de Jesus flui do teu espírito e traz aos teus olhos um olhar diferente. Você olha e enxerga o que ninguém está enxergando. Você olha e vê o que ninguém está vendo. Olha o que diz Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 2, o versículo 14. Mas graças a Deus, que na hora da neblina, da dificuldade, na hora da confusão, onde ninguém consegue se entender, onde ninguém consegue ver perspectiva de um caminhar vitorioso, Ele, Jesus, sempre nos conduz vitoriosamente, nosso Deus nos conduz vitoriosamente em Cristo. E por nosso intermédio, exala um perfume, uma fragrância do seu conhecimento em todo lugar. Isso é palavra de Deus, para você entender que nesse tempo difícil tem uma condução vitoriosa para a sua vida. Então, eu creio, porque creio, porque creio que o meu Deus tem uma condução para a minha vida nessa hora difícil. Eu não vou ficar esbarrando em nada, não. Eu vou crer e vou continuar entendendo que Ele vai tirando a neblina, tirando a confusão dos meus olhos, me dando entendimento. O seu conhecimento vai me dando direção e eu vou ser conduzida vitoriosamente. Essa palavra faz sentido para você, você crer nessa palavra? Confie nos planos do Pai nessa hora difícil, para a sua saúde completa. Não é só uma saúde do corpo, não. É uma saúde das emoções, da alma. É uma saúde física. Por quê? Porque você está em Cristo, você é nascida de Deus. E nesse momento, muitas vezes, na hora da dificuldade, você entra em pânico, entra em desequilíbrio. Mas por que a saúde que Deus tem para a gente, a gente tem que confiar nesse plano de Deus para a nossa saúde emocional, ela faz a diferença na hora da dificuldade. Por quê? Porque quando você não tem a Cristo, o que acontece? Bate na sua alma, nas suas emoções, um desequilíbrio muito grande. Os seus pensamentos começam a pensar em tragédia, em desgraça. E o que acontece? Já que os seus pensamentos são caminhos que vão ser assimilados pela sua conduta, você pensa e aí imediatamente começa a agir. É natural que isso aconteça. Na hora em que você pensa tragédia, na hora em que você pensa falência, na hora em que você pensa desgraça, como é que fica o seu coração? O seu coração começa a bater acelerado, acelerado, acelerado. Você quer paralisar porque o medo vem. O medo é um desequilíbrio da alma. Aí você começa a adoecer, fugir, se esconder. O que o Senhor quer que você hoje, nessa hora difícil, entenda? Confia, filha, que nos meus planos tem saúde para você, para as suas emoções. Saúde para curar esses pensamentos contrários à vontade dele. E no momento em que você começar a pensar esses pensamentos de desgraça, você pode contar com o auxílio do teu Espírito, cheio do Espírito de Deus, trazendo para os teus pensamentos o rumo certo. O rumo adequado. Onde a sua mente vai ser influenciada pelo seu Espírito, cheio do Espírito de Deus, dizendo assim para você, Esses pensamentos não são os pensamentos que eu tenho para você. Jeremias 29,11 Os pensamentos que eu tenho para você são pensamentos de paz e não de mal. Então afasta esses pensamentos agora e começa a pensar nos planos que eu tenho para você. Eu tenho plano de segurança. Eu tenho plano em que vou te conduzir vitoriosamente. Eu tenho plano para restaurar toda a tua saúde física. Eu tenho planos para mudar aí toda essa história de doença no teu corpo e começar a introduzir vida. A fazer fluir vida do teu Espírito, cheio de Deus, para o teu corpo físico. Você pode confiar nessa palavra que não é minha? Ela é do Pai? Então agora abra comigo em Isaías. Isaías no capítulo 53. O texto é a palavra de Deus trazendo a confirmação de que você deve confiar nos planos do Pai para a sua saúde completa. Saúde emocional, física e espiritual. Certamente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Ele levou. Contudo, nós considerávamos Jesus castigado por Deus. Achando que aqueles eram os pecados dele, não eram os nossos pecados. Ele levou. E a gente achou isso. Consideramos isso, que ele estava sendo castigado por Deus. Atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Eram os nossos pecados. Ele foi esmagado, não por causa dos pecados dele, mas por causa dos nossos pecados, das nossas iniquidades. O castigo que hoje nos trouxe a paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas, eu e você, fomos curados. Existe mais clareza do que um plano desse de saúde para todas as áreas da sua vida? Se você todo dia abrir esse texto, ou então fizer o seguinte, copia esse texto e guarda esse texto com você, num pedaço de papel. Coloca esse texto num espelho. Vai tomar, vai estar tomando banho, está lá ajeitando o rosto, escovando o dente, está ali. Certamente ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Hoje, hoje eu tenho paz porque ele pagou o preço para a paz que eu tenho hoje no meu coração. Eu, pelas feridas dele, fui curada. Eu fui curado. Por quê? Porque ele pagou o preço dando a própria vida dele para salvar, para curar. O mesmo Deus que te salvou, é o mesmo Deus que te cura. Você não aceitou Jesus como salvador? Isso não foi uma vez só? Não decidido está? Ah, eu aceitei, eu recebi Jesus como meu salvador. Esse mesmo Deus que te salvou, esse mesmo Jesus que te salvou, é o mesmo Jesus que te cura, que te curou. Então, minha querida, confia nesses planos de saúde para a sua vida. São planos infalíveis. Já fez um plano de saúde? Já ficou na mão com esse plano de saúde? Já foi num posto de saúde, já ficou na mão? E queria um médico, não tinha? Esse plano aqui, que é o plano do Pai, é infalível. Porque é dele. Ele é fiel à palavra que ele diz. Nos dias difíceis, confie que Deus tem planos para você. Confie nos planos do Pai sobre o teu bem-estar. Sobre a tua prosperidade. Eu tenho achado tão engraçado que as pessoas, elas têm medo de falar de prosperidade. Elas ficam meio... Elas estão meio assim... É tão engraçado isso. Quando a gente fica distante da Bíblia, a gente fica cheio de equívoco. E aí a gente fica meio... Sabe... Não aproveita o que Deus tem para a gente. A gente fica equivocado mesmo. Eu acho que a palavra certa é essa. E aí fica todo mundo... Doutrina da prosperidade... A prosperidade... Ela é o próprio Deus. E eu não estou falando aqui de prosperidade de bolso, não. Eu estou falando aqui de prosperidade de coração, do Espírito cheio, do Espírito de Deus. E é claro que se você tem a vida do próprio Deus, as outras coisas serão acrescentadas na sua vida. Isso é Bíblia, gente. Isso é palavra de Deus. Então, eu quero que você saiba que nessa hora de dificuldade, não fica com medo. Você que está em Cristo, não fica com medo de falar assim... Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Então eu sou próspero, porque a Bíblia diz que eu sou próspero. Eu vou ficar com medo disso. Vou ficar com bobagem a respeito disso. Eu vou à palavra e sei que ela é a palavra do meu Pai, do meu Salvador. Você acha que as vestes de Jesus foram negociadas por causa de quê? Você acha que Jesus vestia trapo? E eles, aqueles soldados romanos, conhecedores do bom e do melhor, eles iam disputar trapos? As vestes de Jesus eram vestes muito, muito, muito boas. Jesus não era um mau trapilho, não, andando por aí que nem um nada. Ele era, como 100% o homem foi, 100% Deus, alguém que sabia o que era bom e o que era o melhor. E eu quero que você saiba que você tem do Pai toda a provisão para viver uma prosperidade no seu espírito. E isso refletir em todas as áreas da sua vida. E nessa hora difícil, é a hora que você sabe, olha, sabe por que eu sou próspera? Porque eu sei viver com, eu tenho até pouco, mas esse pouco é bem-aventurado. Esse pouco, ele se faz muito. Porque, como o Paulo disse, eu sei, eu aprendi com o meu Pai a viver sabendo economizar, porque é momento de economizar e momento de escassez. E também sei, e não fico com a cabeça perdida, não, quando o momento está bom. Eu sei viver na prosperidade, eu sei ter muito. E sei também ter pouco. Isso é prosperidade. Sabe, a África é um país que muito dinheiro foi investido ali. E incrível, parece um buraco negro. Todo dinheiro investido ali não vai para nada, não serve para nada. A miséria continua a mesma. Por quê? Porque a prosperidade não está no coração. E eu quero que você entenda hoje que você tem um coração cheio da vida do próprio Deus. Você tem. A vida do próprio Deus e o nome dessa vida é prosperidade. Para que? Sua para todas as áreas da sua vida. Prosperidade nos relacionamentos. Prosperidade em você ser generosa em perdoar. Rápida, age em perdoar. Generosa e próspera no amar porque você sabe amar. Porque o seu coração está cheio do amor do próprio Deus. Então, eu quero que você veja que nesses planos, nos dias difíceis, e você tem que confiar nos planos que Deus tem para você nesses dias difíceis, planos de você ter qualidade de vida, bem-estar, e planos de você viver a provisão, a prosperidade do Pai. Sobre bem-estar, eu tenho um texto para você. Está no Salmo 35. Vamos lá. No Salmo 35, você vê aí no versículo 27, Cantem de alegria. Nesse momento difícil, Márcia? Nesse momento difícil. Pode cantar. Com alegria, regozijo todos os que desejam ver provada a minha inocência. E sempre repitam, o Senhor seja engrandecido. Ele, o Senhor, tem prazer, alegria. Ele tem prazer em ver você bem. Ele tem prazer no seu bem-estar. É o Salmo 35, versículo 27. Você percebe o quanto esse nosso Deus é maravilhoso? Ele tem prazer em ver você bem. Ele quer que você saiba que nessa hora de dificuldade, Ele está te cercando de cuidado, para que você saiba o seguinte, fica firme, filha. Porque o teu bem-estar é um compromisso meu. Eu não vou falhar com isso. É assim que Deus está falando com você agora. Nos planos de Deus nessa hora difícil, Ele também tem planos de prosperidade para você. Para você estar nessa hora difícil, próspera, erguida. Próspera, eu estou querendo dizer próspera, o que eu estou querendo dizer com próspera nessa hora difícil? Você está erguida, você está de pé, de cabeça erguida. Você está no momento difícil, mas você sabe, porque sabe que o nome de Jesus na sua vida é a sua prosperidade. E essa é uma hora em que você está num aprendizado maravilhoso e Ele está te fortalecendo. Isso é prosperidade. Então, confia nisso. Olha o que Paulo nos fala em 2 Coríntios. Na carta que Ele escreve, 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 9. Pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, Ele se fez pobre. Por amor a quem? A mim e a você. Ele se doou e experimentou tudo, pagando um preço de tudo a teu favor, para que por meio da pobreza de Jesus, do sofrimento de Jesus, eu e você nos tornássemos ricos. Ricos em todas as áreas da nossa vida. Essa palavra de prosperidade mais adequada que eu encontro para você nessa hora hoje. Mas, Márcia, é o seguinte, falta dinheiro. Então, quer dizer que eu não sou próspera? Não. Porque tem muita gente que tem muito dinheiro e não tem provisão alguma de perdão. Não tem provisão alguma de descanso. Não tem provisão alguma de paz. Ah, isso então quer dizer que eu tenho que ser pobre? Não. Isso quer dizer que você tem algo que não se compra em shopping algum, não se compra em loja alguma. Se tem, porque você tem a vida do próprio Deus. E todas as outras áreas da sua vida serão prósperas. Porque você tem o que é preciso ter para ser próspero. Jesus como salvador e senhor. Então, você age em perdoar? Você é rico porque você sabe perdoar? Você é rico porque você sabe amar? Você é rico porque você sabe considerar, reconciliar? Você, vivendo assim, está vivendo debaixo dessa confiança em que Deus vai te abençoar, em que Deus vai te guardar e que você, nessa hora difícil, vai sair disso. Eu quero só ler para você aqui um texto, não está na nossa cartela não, mas só para você ver aqui em 2 Coríntios, outro texto de Paulo em 2 Coríntios, no capítulo 4, ele falando de um tesouro, que é o nosso tesouro, o nosso salvador dentro de nós. Ele diz assim, no capítulo 4, versículo 7, Mas nós, mas temos esse tesouro em vasos de barro. Vaso de barro sou eu e você. Porque a nossa vida é frágil mesmo. Mas isso tudo para quê? Para mostrar esse poder que a tudo excede, que provém de Deus e não a nós. Então, de todos os lados, somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Está vendo só? Essa fase difícil vai passar. E você vai viver todo o bem-estar do Pai e toda a provisão que Ele tem para você. Então, confie nos planos de paz e descanso que o Pai já providenciou para você. Confia nisso. Ele já providenciou. O nome do teu descanso é Jesus. O nome da tua paz é Jesus. Ele nos disse, eu te dou a minha paz. A minha paz eu dou. Não como é esse mundo, não. Esse mundo não dá paz para ninguém, não. Quem dá a paz é Jesus. Ele é a nossa paz. Ele é o nosso descanso. Então, confia. Nessa hora, eu sei porque sei, creio porque creio, que o meu descanso é Jesus. A minha paz é Jesus. Essa hora difícil vai passar e eu estou tendo uma experiência muito rica com o meu Deus. No texto de Romanos, no capítulo 16, versículo 20, a gente lê uma palavra que em breve Deus esmargará, em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com vocês. Em breve, essa situação vai ter fim. ela é um período leve e momentâneo e vai trazer na sua vida peso de glória. Isso, inclusive, é o que Paulo escreve na carta aos coríntios. Em breve, Satanás estará esmagado e você vai estar erguida. Outro texto de Isaías, no capítulo 30, versículo 15, fala desse descanso que é o nosso Pai e desse plano de paz que Deus já providenciou para você. Diz o soberano Senhor, o Santo de Israel, no arrependimento, ou seja, na mudança de mentalidade, arrependimento fala disso. Arrependimento aqui é metanoia, mudança de mentalidade. E no descanso está a salvação de vocês. Na quietude, quieta, filha, quieta o teu coração e na confiança. Sabe o que tem na confiança e na quietude? Tem o seu vigor, tem a sua restauração. Esse povo aí não quis, mas você, eu tenho certeza que quer. Na nossa paz, que é Jesus, e no nosso descanso, que é o Senhor Jesus, tem salvação e renovo de vigor. Você pode confiar em todas essas providências de Deus, em todos esses planos que Deus já preparou para você ter livramento, para você ter uma vida de condução vitoriosa, para você ter a paz, o descanso, para você ter a provisão, para você ter o bem-estar. Essas palavras são as palavras de Deus para você nessa hora de dificuldade. Alicerça o teu coração nessa palavra que não é minha, é dele. Eu tenho alicerçado e é por isso que eu estou aqui. Se o meu coração tivesse alicerçado nessa palavra, em tudo isso que a gente leu aqui, eu não poderia estar aqui. Essa tribulação é leve e momentânea, ela vai passar, ela não vai durar. E você vai estar erguida e vai poder ajudar muita gente. Não estou falando isso, não é um clichê, não. Isso é palavra de Deus para você, para o teu vigor, para a tua restauração nessa hora. Eu quero que você ore comigo. O texto é do Salmo 23. Senhor, nós te agradecemos. Tu és aquele que é o nosso pastor. Nós somos as tuas ovelhas e precisamos cada vez mais estar entendendo os planos que o Senhor tem para a gente. Planos de uma vida vitoriosa, de uma condução em pastos verdejantes. Eu sei que o Senhor tem uma mesa preparada diante dos inimigos para minha amiga. Eu sei que ela hoje está tomando posse de todos os planos que o Senhor tem. Para essa hora difícil, ela não está desprovida de planos, não. Ela tem planos teus para essa hora. Então, em todas as áreas da vida dela, ela vai se apegar a ti. O Espírito dela, cheio do teu Espírito, está agora sendo abastecido, renovado. E ela agora está ouvindo a tua voz. Ela agora está mais forte. Ela agora está mais alimentada. Ela agora, Senhor, vê toda a neblina sendo dissipada dos seus olhos. Ela agora tem os seus ouvidos livres para ouvir. O seu coração disposto a entender. Ela agora, Senhor, está vendo o seu corpo pela fé, em saúde, sendo cada célula restaurada, cada milímetro e centímetro das suas emoções restauradas, Senhor. Porque o Senhor é aquele que nos conduz. e tem planos de paz para as nossas vidas nessa hora difícil que vai passar. No nome de Jesus, te agradecemos, Pai. Amém. Eu quero mais, mais alegria, mais, mais boas novas, mais, mais paz de Deus pra mim. amém. amém. Legenda por Sônia Ruberti